Vocalista do Calcinha Preta está em coma na UTI. O quadro de Paulinha Abelha apresentou uma piora clínica, e ela está em coma em um hospital em Sergipe. A vocalista do Calcinha Preta está internada desde domingo, 13, com problemas renais. Ela seria transferida de hospital, mas, segundo nota da assessoria, a cantora não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento. Amigos, familiares e parte da equipe do Calcinha Preta se reuniram em frente ao hospital na noite de ontem. Eles cantaram e rezaram pela artista. Saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP, em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.